Porque aqui é Hornet, rapaz! Boa! Tem pessoal mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet E agora vamos separar os homens dos meninos Vamos pegar o jab e o traçado na pau, olha só Pegamos! Agora vamos atrás do que? Vamos atrás da carenada! Carenada a 100 metros! Carenada a 50 metros! Ixi, agora a curva muito louco! Vai, papai! Ih, a carenada parou, então nós vamos fazer o seguinte Vamos dar uma ousada nela E toma! Ih, hi, hi! Ô, Rick, vem aqui, eu tô te tirando, moleque! Vamos lá, Hornet! Não dá uma hora em matar as carenadas, não, rapaz! Ah, tá de brincadeira! Nê, 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 mole uma carenada, uma hora! Pra mata flaca! Vambora, Hornet! Uhul! Tô louco, moleque! Aqui é Hornet, rapaz! Tá de brincadeira, velho! Ih! Que isso? Ih, tá me cheirando a radar! Quando todo mundo começa muito devagarzinho... Tá me cheirando a radar! E aí é bom ficar ligeiro! Então vamos ficar só de olho nas... Vaquinhas da Hornet! Olha, aqui nas horas, aqui tem um monte! Ali embaixo tem mais um monte! Lá em cima tem outro monte! Ah, eu queria tanto ir ali pra fazer um carinho! Olha lá, umas branquinhas lá em cima! Que legal, velho! Tão comendo grama! Ah, bonitinha elas! Olha lá, abanando o abinho ainda pra poder tirar o mosquito! Veio, sumiu todo mundo! Sumiu todo mundo! Vamos aguardar aí o restante do pessoal! Até que nós reagrupemos! Para que possamos prosseguir viagem com todos os nossos amigos e derivados! É só daquela guardada, né, velho? Ó, o Rick tá vindo! Rick, 30 metros! Rick, 15 metros! Rick, 5 metros! Rick chegou! É, tô de olho! É, é uma ova! Tarei brincadeira, rapaz! Uma ameaça foi detectada! Não deixe barato, Hornet! Confiamos no seu potencial! Boa sorte! Ah, danado! Vamos lá, Hornet! A gente te chamou! Vamos lá, Hornet! Não dá mole, não! Ah, droga! Vamos! Uma ameaça foi descartada! Parabéns, Hornet! Desde o início nós acreditamos em você! Toma! Ah, ninguém mandou! Ixi, acho que aqui nem é radar! Aqui é radar! Você tem que ter um radar essa droga! Todo mundo para de acelerar! Não sei lá! Por isso que é radar todo mundo parando nessa droga, velho! É isso aí, Hornet! Não deixa eu ficar te olhando por cima não, rapaz! É, é isso mesmo! Só porque é... É, Nick, dia 60 cilindros, nada! Uma ova! Mostra pra ela porque você veio, rapaz! É isso aí! Tá lá longe também! Assustamos ela! Troca aqui, Hornet! Tchau! Uma garota bonita! Tem que me dar um abracinho! É, menina! É isso mesmo! Não pode ter medo de carenada não, rapaz! E é isso aí! Por isso que eu gosto de você, Hornet! Não se intimida com carenada! É! Essas drogas de carenada, velho! Pra atrapalhar a nossa vida, velho! Vamos dar uma olhada na paisagem! Ó, tem os caras pescando ali, ó! Malando! Uia, velho! Dois horas! Curti aquele lugar, ó! Pega essa estradinha aqui, ó! Chega lá e dá uma pescada! Putz! Esquecemos do Rodrigo, velho! Esperar um pouco o Rodrigo! Dá uma segurada aí pra não esperar o Rodrigo! E é isso aí! Beleza, rapaziada? Se gostou desse vídeo, quem gostou, curta, comente, compartilhe com os amigos! Deixa eu ver quanto tempo que tá de vídeo! Três minutos! Não, ainda não posso terminar não, porque tá muito cedo! Rapaziada, vocês tão pedindo aí pra mim fazer vídeos aí mais longos, mas é bem complicado que a gente tá andando aqui e não consegue ver o tempo dos vídeos! Mas eu estou fazendo o possível aí pra dar uma mentada nos vídeos! Né? Vem de palhaçada, não! Né? Vem com essa cara... Vem com essa cara, não! Ah, não esnoba nós, não, malandro! É bem engraçadão você, viu? Olha lá! Ele tá todo... Não é ave maria, mas tá todo cheio de graça! Deixa ele! Então, rapaziada, eu tô me esforçando aí pra... Pra aumentar aí o tempo dos vídeos! É bem complicado, porque a gente tá acelerando aí, acaba não... Nem presta atenção no tempo de gravação, mas eu tô me esforçando aí pra fazer o máximo pra aumentar os vídeos aí, manter em torno de dez minutos ou mais, né? A média dos vídeos de tá entre cinco e oito minutos, vamos ver se eu consigo aumentar! O que é isso? O Black Camerider, velho? Parece polícia dos Estados Unidos com esse óculos! O que que é isso, velho? Ah, parece um parente do Jaspion! Bem, vem o bagulho na cara! Ah, das horas! Curti esse negócio aí! Aperta o botão, pum, Jaspion! Corre no botão, sobe e des... Acabou a bateria! E aí, rapaziada? Então, se gostou desse vídeo, clique em gostei! Se você não é inscrito no canal, inscreva-se! Basta descer aí um pouquinho o mouse ou o dedinho aí no botão inscrever-se! Só clicar nesse botão vermelho e inscrever-se! Já fica por dentro de todas as novidades e da família da Hornet! Beleza, rapaziada? Então é isso aí! Fiquem com Deus! Até o próximo vídeo! Valeu! Fui!